Aleluia! As bênçãos que eu te loucou Quero dar ao meu Senhor Toda a minha gratidão Pra ser muito feliz Eu sou muito apagador Ele tem o perdão Ele tem o perdão Eu sou tão feliz Nós te adoramos, meu Senhor Porque desiste na cruz Nós te adoramos, meu Senhor Pois tu és a razão E o motivo da nossa adoração Aleluia! Lá na cruz morreu Jesus O seu sangue é amor Eu sou tão feliz Eu sou tão feliz Nós te adoramos, meu Senhor Porque desiste na cruz Nós te adoramos, meu Senhor Porque desiste na cruz Porque desiste na cruz Porque desiste na cruz Que desiste na cruz Nós te adoramos, meu Senhor Pois tu és a razão E o motivo da nossa adoração Devoluta Que desiste na cruz Eu sou minha